Música Essa ferramenta tem a capacidade de esmagar o concreto e a força dela é tão grande que a ferragem que está dentro do concreto vai sendo desagregada. Então esse concreto armado é basicamente o que? Aço e concreto, ela consegue ter a força de separar os dois e a gente de forma mecanizada com a máquina, carrega esse aço e nós caçamos. Ela também consegue cortar o mergalhão e otimizar todo esse processo. Música E com certeza a tesoura contribui muito com esse processo de separar o concreto do aço e o concreto também em tamanhos pequenos, a gente manda para o britador e esse britador consegue triturar esse material quando ele era a brinca e de novo. Música Música Obra de rodovia, existe o risco do pedestre, dos veículos, então com certeza esse tipo de acessório garante muito mais segurança e eficácia durante todo o processo. M contribui para uma eficiência 100% para separar o aço do concreto. Não é só tem molir, é trazer sustentabilidade, impacto positivo para os nossos clientes. Música 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 Música